Quase meio milhão de italianos se vacinam em uma semana. Roma, 12 de fevereiro, Ansa, em uma semana, cerca de 500 mil cidadãos italianos com mais de cinco anos se vacinaram contra a covid-19, diminuindo para 5,3 milhões a quantidade de pessoas que ainda não iniciaram o ciclo de imunização, informou o Ministério da Saúde neste sábado, 12. Entre aqueles que têm mais de 50 anos, que têm a vacinação obrigatória desde o último dia primeiro, 1,4 milhão que ainda não se imunizaram, 100 mil a menos do que na semana anterior. Em uma segunda etapa da fase de obrigatoriedade, a partir desta terça-feira, 15, quem tiver mais de 50 e não completou sua imunização será impedido de trabalhar presencialmente, sem a possibilidade de demissão, mas também sem receber pagamento pelos dias trabalhados. Como era de se esperar, o relatório mostra que a faixa de 5 a 11 anos é a que tem a menor cobertura vacinal considerando a primeira dose, são 1.796.090 pessoas, metade do público-alvo. O número é mais baixo porque a faixa etária só começou a ser imunizada em 16 de dezembro do ano passado, os adultos, por exemplo, são vacinados desde 27 de dezembro de 2020 e também por conta da série de notícias falsas contra os imunizantes para as crianças. A segunda faixa etária menos imunizada é de 40 a 49 anos, com cerca de 10% ainda sem tomar vacinas. Conforme a última atualização dos dados do Ministério da Saúde, a Itália tem 91,06% da população com mais de 12 anos com a primeira dose, 88,49% com 2, e 84,5% com 3. Ansa. Mas quer investir bem em 2022. Economista revela os segredos para ir bem em ano de eleições. Saiba mais mais como eram os pinicos na Roma Antiga. Arqueólogos mostram, mas saiba quais ex-participantes do Masterchef já trabalharam com Eric Jacquin. Mais vendedores do Mercadão de SP ameaçam clientes com golpe da fruta. Mais vídeo. Mãe é atacada nas redes sociais ao usar roupa justa para levar filho à escola. Mais horóscopo. Confira a previsão de hoje para seu signo. Mais o que se sabe sobre a florona. Mais truque para espremer limões vira mania nas redes sociais. Mais ictiossauro monstro é descoberto na Colômbia. Mais um gêmeo se tornou vegano. O outro comeu carne. Confira o resultado. Mais veja quais foram os carros mais roubados em SP em 2021. Mais expedição identifica Lula gigante responsável por naufrágio de navio em 2011. Mais agência dos Estados Unidos alerta. Nunca lave carne de frango crua.